Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos hoje, na continuidade, a nossa... nosso estudo em física matemática. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o conceito de espaço dual e funcionais lineares. A ideia por trás do espaço dual é muito simples. Você tem um espaço vetorial e você tem um espaço de objetos matemáticos que eles, como se comessem vetores e cuspissem números. A ideia central por trás de um elemento do espaço dual é essa. Então, sempre que alguém falar de funcional linear, de co-vetor, forma, por exemplo, são objetos que eles comem vetores, ou seja, você coloca um vetorzinho dentro deles e eles cospem como resultado um número, um escalar, dependendo do escalar que o seu objeto ele assume. Quando eu me refiro a número, eu estou me referindo a reais ou complexos em geral, mas saiba que eu posso ter qualquer corpo auxiliar cedendo ali para a gente os nossos elementos do nosso espaço dual. Então, vamos lá. Os requisitos para a aula de hoje a gente precisa entender um pouquinho de espaços vetoriais, não um pouquinho de álgebra linear, um pouquinho de cálculo. A gente vai ter que saber um pouquinho, por exemplo. Então, você já vê um espaço vetorial. Quem não lembra, recomendo que revise o que é um espaço vetorial. Eu defino F como sendo uma função, um mapa que pega de V e manda para um corpo auxiliar. Eu coloco esse F aqui, F de field, em geral, porque o corpo auxiliar pode ser os reais, os complexos, ou qualquer outra estrutura que tenha as operações que a gente está interessado em ter aqui no nosso objeto matemático. De tal forma que ele vai pegar um elemento V pertencente ao espaço vetorial e vai mapear num F de V que F atuando em V vai gerar um elemento do nosso corpo auxiliar. Lembrando, pode ser um real ou um complexo. Beleza? E nem sempre, tá, gente? Mas quando a gente fala funcional linear, o funcional vai ser um mapa linear. Vou dar um exemplo de uma situação onde o mapa não é linear. Mas caso o nosso funcional obedeça a condição de linearidade, que é essa condição aqui, que é F de V mais αW, onde α é um elemento do nosso corpo auxiliar, pode ser um número real ou um número complexo, e V e W são elementos do nosso espaço vetorial. Um mapa linear você espera que ele distribua na soma e que a constante saia multiplicando. Basicamente isso. Sempre que você estiver trabalhando matematicamente com esses objetos, você espera que isso aconteça. Então, dado essas condições, o que eu espero do espaço dual? A primeira coisa que eu espero do espaço dual é o seguinte. O espaço de todos os funcionais lineares a gente chama de espaço dual. Tudo bem? E todos os funcionais vão atuar em V simplesmente por aplicação direta. Como geralmente o mapa vai ser linear, F vai aplicar em V e ele vai distribuir na soma. E daqui a pouco a gente vai ver por que isso é vantajoso. A gente escrever na soma e ter linearidade. Nem sempre o funcional vai ser linear, tá gente? Ele pode ser não linear. Por exemplo, ele pode não distribuir na soma. Mas quando a gente trabalha com funcionais lineares, a gente tem uma vantagem. Que é a gente pode construir uma base no espaço dual usando uma expressão que a gente vai escrever daqui a pouco. E a maneira que eu tenho que... O mais importante que eu devo entender de como esse funcional linear atua é como ele atua nos elementos da base do nosso espaço vetorial. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Suponha que um vetor V possa ser escrito da seguinte maneira. Vou usando a notação de Einstein, tá pessoal? Já para vocês acostumando. Índice embaixo. Com as componentes com índice em cima. O ponto-chave aqui vai ser o seguinte. Está contraindo, repetindo o índice, está somando. Então, eu estou pegando o meu vetor e representando ele como um somatório dos... Essas aqui são as componentes, componentes, tá? E os índices são os vetores de base. O ponto-chave é o seguinte. Se eu sei escrever o V como um somatório, se eu aplico o F aqui, F também vai ser aplicado nesse somatório. Tudo bem? E a pergunta é o que vai acontecer. Então, vamos ver aqui daqui a pouco. Como é que eu adiciono estrutura de espaço vetorial no espaço dual, que é o nosso V asterisco? Da seguinte maneira. Preste muita atenção. A gente vai aplicar F em V. E aqui eu vou escrever o somatório explicitamente. Só para a gente entender o que está acontecendo. Então, F somatório de igual a 1 até N, que é o número de dimensões do nosso espaço, dos EIs, elementos da base, e dos nossos vezes os nossos VIs, são os nossos componentes. As componentes são números reais constantes ou números complexos constantes que eles vão sair multiplicando. E o F, quando atuar aqui nesse somatório, pela condição de linearidade que a gente tem ali em cima, para quem não lembra, só botar aqui na navegação. Para quem não lembra, olha a nossa condição de linearidade aqui. Bem aqui. A nossa condição de linearidade diz que quando o F é aplicado em uma soma, ele aplica individualmente cada elemento da soma. E se tem uma constante multiplicando, essa constante sai. Então, ou seja, quando eu escrevo o meu vetor na forma da base, o único elemento aqui que faz parte do espaço vetorial são os nossos vetores de base. Esses elementos fazem parte do nosso espaço vetorial V. E esses caras aqui, eles fazem parte do nosso corpo auxiliar, ou seja, eles saem multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vou escrever aqui a característica fundamental. Eu vou ter somatório fora agora, porque eu vou aplicar o F em cada um dos elementos do somatório. O nosso VI vai sair multiplicando, tudo bem? E aí eu vou ter o meu F de EI para cada um dos elementos da base. Beleza, pessoal? Então, o ponto-chave aqui é o seguinte. Eu estou aplicando minha função F nos vetores EI. No meu funcional, né? Esse meu funcional F nos vetores EI, esses caras vão representar basicamente os elementos... É como se fossem os meus elementos da base no espaço dual. De como eu estou escrevendo essa função F, esse funcional F, no caso, no espaço dual. Ou seja, esses caras vão ser as componentes... Eles vão estar, de alguma maneira, relacionados com as componentes de F escritas em V asterisco. Então, é como se fossem assim. Esse aqui é o meu espaço V asterisco. Eu estou dizendo para você que ele tem estrutura de espaço vetorial e esse meu espaço V. O que acontece aqui é o seguinte. E aqui eu tenho... Vamos simplificar aqui para a gente visualizar mais fácil. Eu vou... Eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou colocar aqui os reais. Vamos dar um exemplo aqui que a gente está trabalhando com os reais. Nosso corpo auxiliar F são os reais. Nesse meu exemplo. Então, vamos supor que eu tenha um funcional F aqui. O funcional F vai pegar um valor de uma função V. Tudo bem? E essa F tomando o valor de V vai cuspir para a gente um valorzinho aqui nos reais, chamar de alvo. Tá? Valor qualquer. Presta atenção. Se V, ela faz parte do espaço vetorial, significa que existem elementos do espaço vetorial aqui que estão nesse conjuntinho aqui. Esse conjuntinho eu vou chamar de base. Tá? É um conjunto de elementos dentro de V. Que V pode ser escrito como uma combinação desses elementos aqui. A minha pergunta é... Será que tem como eu fazer a seguinte associação? Será que vai existir um conjuntinho... Deixa eu só apagar aqui. Um conjuntinho de elementos aqui. Deixa eu mudar a cor aqui. Um conjuntinho de elementos aqui, ó. No meu espaço V asterisco. Que é meu espaço dual. De tal forma que eu consiga construir F como uma combinação linear desses caras. A resposta é sim. Esses caras aqui eu vou chamar de FIs. Tá? Que esses meus FIs, eles vão basicamente representar aqui quem seria o nosso equivalente de base no espaço dual. E aí o ponto é... A combinação desses FIs com os VIs multiplicando, eu construo o F. O ponto chave é que a gente tem uma condição pra garantir que o espaço ali seja dual. Você precisa garantir que exista a base dual. Então eu vou apagar aqui rapidamente essa parte. E vou definir aqui o que que vem a ser a nossa base dual. Eu tenho 3 aqui. Então, ou seja, é um espaço vetorial onde eu posso construir um elemento F atuando em V como a combinação linear de VIs com as componentes de F. São os FIs, né? E a gente tem que garantir a existência da base dual. Eu vou chamar de base dual o seguinte conjunto. Ômega e um chapéuzinho em cima, tá? Vou chamar dessa forma só pra diferenciar o Ezinho do espaço vetorial do ômegazinho. Mas tem gente que bota E asterisco também. Só que o asterisco eu gosto de usar pra complexo conjugado, tá? Então, quem é a base dual? A base dual é muito simples. A base dual são esses caras aqui, ó. Suponha que exista WI. E esse meu WI, ele pertence à V dual. Tudo bem? A propriedade que define o elemento da base dual é a seguinte. WI atuando num elemento da base EJ, onde EJ é a base do espaço vetorial, tá? Então, ó, isso aqui pertence ao espaço dual. Isso aqui pertence ao espaço vetorial, tá? Isso aqui tem que dar 1 se I igual a J ou zero, caso contrário. Tudo bem? E a gente chama esse símbolo de delta de... Aí eu fiz aqui um... Cometi um pequeno imprecisão. Vou botar o índice em cima. E nas aulas subsequentes aí, quem estiver acompanhando o curso, vocês vão entender por que que tem que diferenciar a posição dos índices, né? A gente vai ter objetos covariantes e objetos contravariantes. Então, a gente tem que diferenciar a posição dos índices pra não ter aí esse probleminha notacional. Mas, definição por definição, essa notação física aqui, a gente só está usando isso pra representar aqui o nosso vetor. Eu posso botar o índice da maneira que eu quiser. Mas, vamos prosseguindo aqui. Vai ser delta de I em cima e J embaixo. O que esse símbolo significa? Esse símbolo significa que quando o I for igual ao J nos meus elementos da base, isso aqui vai dar 1. Quando eles não forem, isso aqui vai dar 0. Tá? É o da nossa delta de Chronicler, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... num vídeo, num outro vídeo, eu vou gravar pra vocês exemplos de aplicações de espaço dual pra gente entender um pouquinho. Beleza, pessoal? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa na aula de hoje. E... continue acompanhando o curso. E... quem quiser se inscrever no canal, eu sempre vou tentar estar postando aí materiais relacionados com física e matemática mais avançada. Valeu, pessoal. Um abraço. Um abraço.